Oi, gente! Estamos aqui já me preparando para a gente começar a nossa live de hoje. De hoje não, a segunda de hoje, né? De manhã nós já fizemos uma conversa sobre vendas com a Marcela Quiroga. E agora, já já, assim que a doutora Raquel Preto entrar aqui na nossa live, nós vamos falar também sobre aquelas dúvidas que vocês estão mandando alucinadamente nos canais de comunicação da rede ou seja, como resolver as questões de contrato. Raquel me chama aqui, é só você... Achei você, Preto, já estou colocando ela aqui na live junto com a gente para a gente fazer essa conversa. Já estou vendo que várias de vocês estão entrando aí. Fico muito feliz. Olha a Raquel aí. Maravilha! Oi, Ana! Oiê! Tudo bom, Raquel? Tudo e você? Tudo jóia. E na quarentena também? Opa! Só dentro de casa, né? Dentro de casa, porque não temos outra opção. É isso que temos, é o que temos, né? É o que temos e faremos o melhor possível dentro de casa, né? É. Eu estou vendo, todo mundo está entrando aqui, eu estou vendo assim, eu estou te ouvindo bem. A imagem também eu te vejo bem. Por enquanto o celular está balançando, mas acho que você vai botar ele em algum lugar para... Eu coloco, se vocês vissem a minha traquitana aqui, eu ponho ele em cima de uma garrafa de água para poder ele ficar quietinho. São dias de home office. Então, a gente está se organizando para isso. Gente, então vamos começar. Um minutinho, acho que já são cinco horas, né? Já são cinco horas. Acho que antes de apresentar a Raquel, eu vou só dar uma breve atualizada para vocês. Nós estamos acompanhando as notícias, vendo o que está sendo divulgado em relação às medidas de apoio como renda básica, financiamento para empreendedores, linhas de crédito. Ainda não vimos nada chegar na ponta, né? Estamos ainda vendo só divulgação, mas nada na ponta. Nós temos recebido muitas, muitas perguntas em relação a esse momento que a gente está vivendo. Infelizmente, muita gente preocupada que vai ter que fechar o negócio, vai ter que demitir gente. Mas o que a gente está falando para todo mundo é nós vamos passar por isso juntas, né? De uma forma... Não é fácil, eu não gosto de minimizar a questão. Acho que de uma forma... Está bem... Mar revolto mesmo. Mas eu acho que a gente, juntas, vamos conseguir passar por isso. A doutora Raquel Preto é do Escritório Preto e Advogados. Uma super especialista em direito comercial, direito tributário. Eu diria que uma das maiores do Brasil, se não a maior do Brasil nessa temática. E, gentilmente, está cedendo o tempo dela, assim como as outras especialistas nossas cederam o tempo para falar um pouquinho como é que a gente pode navegar nesses tempos, né, Raquel? A gente tem todo tipo de empreendedora acompanhando a gente, desde aquela pequenininha que faz um bolo dentro de casa, até aquela empreendedora que tem funcionário, tem receio em relação aos contratos, o que ela faz, posterga o aluguel, entrega o prédio, como é que ela resolve essas questões. Então, eu queria te deixar falar um pouquinho e a gente vai interagindo, trocando ideia e eu vou vendo aqui as perguntas para poder te orientar e te ajudar também. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você. E eu preciso fazer uma confissão preliminar. É minha primeira live, então... Aê! Vamos treinar juntas, né? A gente está acostumado sempre com o sistema tradicional de compartilhamento de informações, num estúdio, num auditório, né? Enfim, então, são novas descobertas, novos horizontes para todas nós, né? Todos nós. E nada que a gente não consiga fazer com dedicação, com foco e com animação, né? Porque eu acho que a gente precisa de muita animação nessas horas. Não, necessário. O cenário é dramático, né? Do ponto de vista jurídico, os problemas são inúmeros. A gente tem observado empresas de todos os portes sofrendo N consequências jurídicas. É claro que algumas empresas de grande porte acabam estando melhor, digamos assim, financeiramente estruturadas para, de repente, fazer frente a um período de escassez. Mas, há empresas de grande porte também que estão padecendo. Porque depende muito do setor, depende muito da restrição de atividade. A gente teve o decreto de calamidade pública, depois a gente teve uma série de regras que saíram autorizando o funcionamento de algumas atividades, mas restringindo o funcionamento de várias outras atividades. E o fato é que, de fato, isso que a gente está vivendo nunca antes se viveu na história da humanidade e, principalmente, em tempos contemporâneos. Portanto, isso impacta na vida da cidadania, cidadãs e cidadãos são afetados, mas impacta também na vida de empresários, de empreendedoras, de empresas de quaisquer tamanhos. Agora, eu não tenho dúvida que o maior impacto vai ser sentido por empresas de micro, pequeno e médio porte. Aliás, algumas empresas de médio porte eventualmente sofrerão um pouco mais, a depender da atividade econômica que tem, o setor em que são. Mas, para esse segmento, que é, na verdade, um segmento fundamental para a economia brasileira, porque é o segmento que emprega a grande massa, o grande volume de trabalhadores brasileiros, ele não é empregado pelas grandes empresas, ele é empregado pela micro, pela pequena e pela média empresa. Portanto, eu já começo aqui fazendo uma primeira crítica de antemão. Foram muito pequenas, até agora, as medidas jurídicas, a legislação que foi preparada pelo governo para o apoiamento, para que a gente consiga realmente ter uma estrutura de apoio à micro, pequena e média empresa. Então, eu convido os senhores governantes de plantão a que parem de gastar tempo com tolices e tratem, de uma vez por toda, de olhar para este segmento da economia, que é o segmento que vai primeiro sofrer, mas é o segmento que será o primeiro a ressuscitar a economia quando a gente puder sair das nossas casas e a gente puder retomar a atividade econômica, que efetivamente não será mais a mesma. Sem dúvida. O que nós estamos vivendo aqui é um control out del, de organização social e de organização econômica. Novos padrões serão estabelecidos, as empresas vão revisitar uma série de conceitos, eu não tenho dúvida. Agora, é fundamental que nós tenhamos mais efetividade por parte dos senhores governantes de plantão. Então, eu vou dar um exemplo. Portugal, que mais ou menos entrou nesse ritmo de pandemia junto com a gente, porque Portugal foi o último país da Europa, assim que o Brasil fez, o ambiente regulatório que o governo português já implantou é infinitamente melhor, mais organizado e mais amplo do que o governo brasileiro fez. Nós temos medidas, algumas medidas já foram adotadas, mas elas são muito limitadas. Você veja, por exemplo, em relação ao pacote das medidas trabalhistas, o artigo 18, que foi suspenso, que era aquele artigo que foi muito questionado, por conta da suspensão dos contratos de trabalho. Dos contratos de trabalho. Exatamente. Deveria ter sido substituído rapidamente, no máximo dois, três dias depois, e até agora nós não tivemos nada que fosse minimamente organizado e que fosse também uma alternativa para essas questões, porque nós vamos ter que enfrentar essas questões. Sem dúvida, a gente pode dizer, Raquel, que as políticas públicas que são absolutamente fundamentais para a gente passar por esse processo ainda não são suficientes e ainda não chegaram na ponta. Elas não são suficientes, elas não são ágeis e não chegaram na ponta. Isso é um fato. Contra isso, todo mundo tem o mesmo entendimento. Dado esse cenário, então, assim, temos políticas públicas que não são suficientes ainda. Nós vamos precisar delas. Sem elas, nós não vamos conseguir passar por esse processo. Não estão sendo ágeis o suficiente. Então, todo mundo está pressionando o governo para ver se a gente ganha um pouco de agilidade, com uma renda básica, uma série de linhas de crédito e por aí vai. Agora, no meio disso tudo, o que os pequenos podem fazer? Assim, informar, eu acho que é uma questão super importante. A gente tem o tempo inteiro na rede tentado informar as pessoas. O que a gente pode fazer minimamente, desde aquela negociação do contrato de aluguel até como que eu faço com os meus funcionários? O que a gente pode fazer minimamente para atravessar essa ponte que está cheia de jacarés embaixo? Tem gente jogando lança, jogando coquetel molotov e mais um monte de coisa. E a gente tem que sobreviver, né? No meio de tudo isso. Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer algumas observações bem pontuais, objetivas, sobre algumas, digamos, facilidades na parte tributária que estão em vigor, ainda que falhas, que elas precisam de complementação. Mas é o que temos neste momento, né? Então, eu vou rapidamente mencionar. Então, assim, primeira questão. Houve a suspensão do pagamento do Simples Nacional. Isso é importante para uma quantidade enorme de empresas, hoje no Brasil, que estão ofertando pelo sistema de cálculo e recolhimento de tributos pelo sistema do Simples Nacional, mas aí começam as dificuldades. Essa suspensão de pagamentos que foi efetivada, ela foi apenas e pontualmente, por hora, regulamentada para a parte do Simples que é federal. Ou seja, o Simples Estadual e o Simples Municipal, salvo algumas exceções muito pontuais de algumas capitais, não foram ainda regulamentadas. Elas deveriam ser regulamentadas. Não é cabível que a gente suspenda o Simples na parte dos tributos federais e não haja suspensão também do Simples para aquelas empresas que são contribuintes de CMS, de SPS. Nós temos hoje uma quantidade absurda de empresas que são prestadoras de serviço, né? É uma área da economia brasileira que cresceu muito. A nossa indústria definhou, mas na hora, a nossa área de serviços, ela explodiu. Então, assim, é fundamental que o empresário, as empresárias, as empreendedoras, não importa de que porte, esse é o primeiro conselho que eu vou dar, Ana. Elas aproveitem todas as oportunidades. Então, por exemplo, há uma oportunidade agora de não pagar fundo de garantia pelos próximos três meses. E disso ser postergado para pagamento parcelado em seis vezes. Vale a pena fazer? Claro que vale. Por quê? Porque é importante que a gente segure fluxo de caça, porque a gente está com o fluxo de caça quebrando. Os nossos fluxos de caça estão sendo destruídos com uma série de rupturas de contrato. Eu já vou falar de rompimento de contrato daqui a pouco. Mas o nosso fluxo de caça está sendo destruído, porque os clientes estão chegando e falam, olha, eu não vou pagar, não dá para pagar, eu não estou vendendo, eu fechei minha loja, eu fechei isso, eu fechei aquilo. Então, nós estamos tendo um estouro nos fluxos de caça. E isso é um fato. Perfeito. Isso é um fato. Então, é um fato. Não tem como. Quer dizer, salvo raras e honrosas exceções, por exemplo, o setor de abastecimento da cadeia produtiva alimentar está super aquecido. Sim, está contratando. Mas isso é uma coisa pontual. Isso não é a macroeconomia vista como um todo. Então, toda oportunidade que a gente tem de reter fluxo financeiro dentro das empresas tem que ser aproveitado. Então, por exemplo, devo ou não devo pagar o meu fundo de garantia postergadamente? Deve. E você pode parcelar depois o fundo de garantia em seis vezes, sem juros e sem corretão monetária. Claro que vale a pena. Vale super a pena. Então, não pode deixar de aproveitar. Legal. O simples. O simples está com uma postergação também de pagamento. Vou aproveitar? Deve aproveitar. É legal. Está na lei. É a utilização, portanto, de um direito que está posto para um momento excepcionalíssimo e que tem que ser aproveitado. Eu tenho dito no seguinte. Não importa muito o tamanho da empresa. Se é uma microempresa, se é uma pequena, se é uma média ou até grande empresa. É preciso ter muita cautela na hora de você fazer as escolhas. A escolha do que você vai pagar. A escolha de quem você vai manter contratado ou não. Os seus fornecedores essenciais. Então, se a gente tem um fornecedor essencial que vai ser importante para a gente conseguir atravessar esse período de dificuldade, esse fornecedor tem que ser prestigiado. Ele tem que ser... Eventualmente, tem que conversar, tem que combinar, tem que compreender o fluxo desse fornecedor. Mas você tem que fazer uma negociação diferenciada. Não é sair alegando o caso for triste e força maior a troco de nada, entendeu? Porque, aliás, tem muita gente aproveitando uma falha estrutural na sua operação que antecede a pandemia para tentar não cumprir contratos. Sim, isso sempre acontece. Não tem jeito, né? Isso. Então, assim, as pessoas estão confundindo um pouco as coisas. Caso for triste e força maior, é fato do príncipe, posso ou não posso parar de pagar, etc, etc. Então, vamos lá. Primeiro registro, então, tudo que for possível economizar dentro da lei tem que ser economizado. Dá para postergar com garantia? Vamos postergar. Simples assistência? Vamos encarar. Ah, eventualmente, vou escolher não pagar atributos nesse período e vou aproveitar, por exemplo, o parcelamento extraordinário que foi admitido? Tem um parcelamento extraordinário em 83 vezes que foi admitido. Eventualmente, é uma boa opção, ok? Para não se descapitalizar, né? Para não ficar sem recurso, porque você não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, né? Perfeitamente. Eu tenho usado uma figura didática, Ana, para isso, que é a hibernação. Eu tenho lembrado muito dos ursos polares. Eu vou explicar. São 30 anos, né? Advogando para empresas de segmentos diferentes e de portos diferentes. E eu já passei ao lado dessas empresas por dificuldades, por planos econômicos, por mudanças regulatórias, etc, etc. Nenhuma, nenhuma nesse porte. Nenhuma nessa dimensão, nenhuma nessa gravidade. Mas uma das coisas que eu aprendi, Ana, é que a gente deve gastar energia e a gente tem que reter a máxima energia possível para a primavera e o verão. Explico. Os ursos polares, eles precisam se alimentar muito, eles precisam acumular energia. Aí, eles acumulam a energia máxima que eles possam e vão lá para a caverna hibernar, entendeu? Ou seja, quando eles vão para a caverna, eles baixam o metabolismo deles. O metabolismo deles cai muito, tá certo? E aí, eles lá ficam esperando o inverno passar. Eu estou escrevendo um artigo a respeito disso. Hibernação, Covid e empresas. A gente tem que fazer a nossa empresa, se ela não for uma das empresas excepcionalmente aquecidas, ela tem que hibernar. Ou seja, ela tem que gastar o mínimo possível dentro da lei, com a menor quantidade de riscos possíveis. Mas ela tem que perder, digamos, o gasto de energia. Ela precisa gastar pouca energia e gastar pouca energia é gastar capital de fundo de caixa, capital de giro, quando há, né? Muitas empresas trabalham sem capital de giro. Então, depende muito da realidade, mas ela tem que baixar as energias dela. E para isso, ela tem que combinar os russos. Ela tem que combinar seus principais parceiros para todo mundo baixar o metabolismo e todo mundo se ajudar. A gente tem que andar num ritmo de colaboracionismo. A gente tem que compreender. Ou seja, a gente tem que ir para a caverna, manter o metabolismo funcionando no mínimo possível, né? E estar pronto para quando esse inverno acabar, o gelo começar a derreter e a gente sair para a rua para vender, para fazer negócio, para acontecer. Vai incorrendo. Eu preciso tentar não morrer, entendeu, Ana? Entendi, entendi. A estratégia é a estratégia da hibernação. Gastar pouco, né? Ter um metabolismo baixo, ver quais são as atividades que são fundamentais que você mantenha. Aproveitar esse momento, às vezes, para fazer coisas que você não tinha tempo de fazer na sua empresa antes. Ficar acumulando essa atividade na sua reestruturação. Manter atendimento quando é possível, evidente. Acho que tem que manter o atendimento dos clientes que valem a pena, né? E aí dá para separar o bom cliente do mau cliente. Porque o bom cliente vai tentar te respeitar e o mau cliente não vai te respeitar. E aí é uma ótima hora de mandar maus clientes embora, entendeu? Então, assim, é usar inteligência estratégica para se manter vivo com uma operação racionalmente organizada. Fazer esse tempo render, do ponto de vista empresarial, para fazer melhor, para fazer mais. E aí, quando a primavera chegar, a gente acorda e vai com tudo para o mercado. Mais organizado, mais digital, com menos custo e com um sistema organizacional diferente, entendeu, Ana? Entendi. Acho que esse exemplo da hibernação é um exemplo muito didático para aquelas empresas que tiveram muita perda de negócio, muita perda de faturamento e estão realmente sofrendo muito. E aí tem também a má utilização, no caso do Fortuíteo e Força Maior. Então, se você quiser falar, você me diz que a gente fala disso. Não, eu acho que assim, o seu exemplo e a metáfora ficou muito bacana de mostrar essa questão da hibernação, porque é mais ou menos isso. A gente, ontem eu estava ouvindo o Atila, aquele biólogo lá na Roda Viva, e ele estava falando que assim, a gente tem que esquecer o mundo, porque está todo mundo falando assim, ah, mas meu mundo era assim em fevereiro, ah, meu mundo era assim em janeiro. A gente não tem mais esse mundo, vai ser um outro mundo. Então, a gente tem que realmente se movimentar. Tem um monte de gente perguntando aqui, Raquel, todo mundo elogiando, adorando a metáfora do urso, mas tem gente perguntando, por exemplo, como é que faz? Tem gente de loja de shopping, que tem aquela coisa do contrato, o que eu faço? Eu mesmo, nós mesmo na rede, conseguimos renegociar o nosso aluguel da nossa sede, mas nem todo mundo está conseguindo fazer. Você tem alguma dica do que a gente faz para esse momento em termos de contratos? Bom, vamos lá. Quando eu usei o exemplo de Portugal, que foi um exemplo entre um governo agindo bem, pensando bem em prol da sociedade, e um mau exemplo que é o nosso, só para você ter ideia, Portugal já assuntou legislação a respeito da impossibilidade de ordens de despejo durante a pandemia, que é uma coisa que é fundamental. Mas eu tenho uma notícia boa, e meu desgoverno, eu tenho uma notícia boa. Foi apresentado um projeto de lei pelo senador Anastasia, de Minas Gerais, em que se pretende fazer a regulação de uma série de regras de negócios privados. Esse profeio é muito importante, porque ele vai falar de aluguel, vai falar de despejo, vai falar de prescrição, de interrupção de contrato, que é um negócio que é fundamental, isso já devia ter sido tratado. Aliás, alô, alô, equipe econômica, está fazendo o quê? Já deu de reforma previdenciária, a gente precisa de medidas inteligentes e criativas para ajudar a gente a parar com um mínimo de possibilidade retomada, entendeu, Ana? Então, assim, eu tenho para mim que esse projeto de lei deve tramitar em regime de urgência, e ele já vai dar um conforto para essa questão, por exemplo, locatista. Agora, enquanto não vem um projeto de lei, a gente tem que usar com sabedoria as figuras do caso fortuito e da força maior, que está falando muito, caso fortuito e força maior, eu não preciso cumprir o contrato, etc, etc. Então, vamos entender o que é isso. É o seguinte, o Código Civil Brasileiro tem uma série de dispositivos lá que falam de como acontecem os contratos, como é que a gente faz contratos, como é que a gente, o que a gente tem que fazer num contrato X, Y, Z, etc, etc. E ele tem lá alguns dispositivos que falam do que nós chamamos tecnicamente de caso fortuito ou força maior. O que é isso? De uma forma simples para todo mundo entender. Esses são fatos, são eventos inesperados que às vezes interferem e impossibilitam a execução de obrigações que a gente tinha, entendeu? A pandemia, vamos combinar, né? Exatamente, entendeu? Então, aí você vai falar qual tem a diferença entre um e outro. Na prática, não há diferença a respeito das consequências jurídicas que decorrem do caso fortuito e da força maior. Até porque, em algumas situações, o mesmo evento vai ser considerado o caso fortuito e o mesmo evento, em outras situações, vai ser a força maior. Então, para a gente, na prática, para todo mundo entender, se acompanhando, o que a gente tem que entender é o seguinte, a pandemia era algo previsto? Segundo aquele sensacional cientista que a gente ouviu ontem no Roda Viva e nós precisamos ouvir mais os cientistas, os pesquisadores e os estudiosos, né? Eventualmente, sabia-se, né? Os cientistas sempre trabalham com cogitações de que há vírus, o vírus eventualmente pode vir forte, nós podemos ter esse risco, etc. Mas você não sabe quando ele virá, se ele vem em um ano, se ele vem em dez anos ou se ele virá em cem anos. E você também não sabe qual é a força que ele terá. Se ele vai ser uma doença absolutamente forte, com índice de mortalidade muito alto ou com índice de contágio muito alto, que é o que está acontecendo aqui, a peculiaridade do Covid. Esse alto índice de contágio, que é uma peculiaridade desse vírus. E o fato é que a pandemia era um evento, talvez sabido, imaginado hipoteticamente pela ciência, mas não se sabia quando ele viria, nem de que tamanho ele viria, nem que dimensão ele teria. Veja-se que a gripe asiária era péssima, intensa, forte, mas foi controlada. Como o MERS, como outras doenças acabaram de uma forma ou de outra sendo contidas. Então, não se sabia. Bom, quando a gente, então, é pego de supetão por um evento incontrolável, ou da natureza, ou por força de ato humano, porque tem a teoria da Companhia da Conspiração que foi a China que fez isso. Eu não acredito em nada disso, mas eu só estou brincando, que ainda que você seja do time, que acredita que a China fez isso e que seria um ato humano, tanto faz, tanto fez. E para o resto do mundo, ninguém esperava um negócio desse. Na dimensão que foi, então, a gente pode, em circunstâncias específicas, sim, tentar negociar os contratos. E a primeira recomendação é que haja uma negociação direta, extrajudicial, como exemplo que você deu, Ana. Você pensou e conseguiu renegociar o seu contrato. É chamar proprietários dos imóveis e conversar, procurar conversar, obviamente, amistosamente, chamá-los à razão e dizer que, na verdade, está todo mundo pego de supetão e que merece, sim, ser renegociado o contrato. Há muita gente ainda dizendo não para as renegociações? Sim, a gente sabe, temos notícias de que algumas pessoas estão dizendo não, mas outras estão dizendo sim. Então, quando se diz o sim, que bom, então aproveite e faça a renegociação, e faça por escrito. É uma recomendação fundamental e também acho que é fundamental, sempre que possível, munir-se de uma ajuda de um advogado, de uma advogada, para ajudar a fazer a redação desse documento, porque esse documento é importante. Vários proprietários têm, inclusive, inventado o aluguel durante a pandemia, não é nem por três meses, é durante a pandemia, que é o que vai, inclusive, o projeto de lei do Anastasia, ele está falando nisso durante a pandemia. Porque não se sabe que a pandemia vai durar 30 dias, 60 dias, ou 90 dias, ou 120 dias, entendeu? Entendi. É importante, nesse momento, se assegurar disso, colocar isso por escrito. Alguns proprietários estão inventando totalmente, outros parcialmente, aí vai da capacidade de negociação, mas colocar isso por escrito. Alguns proprietários estão deixando, falam, olha, você paga o IPPU, paga o condomínio e eu me dou por satisfeito. Então, assim, não se deve deixar por vencido, deve-se tentar fazer essa negociação. Fazer a negociação, no nosso caso, a gente não conseguiu 100%, mas ele deu um desconto de 50% e falou, vamos conversando no mês a mês, porque à medida que a situação não melhora, a gente vai continuar negociando, não tem problema. Então, ele teve bom senso, né? Infelizmente, nem todo mundo tem bom senso, mas eu acho que a gente, como você está recomendando, a gente tem que tentar, via bom senso, se não tiver o bom senso, tentar conseguir um profissional. Nem todo mundo tem recurso para, infelizmente, para contratar um advogado, mas pedir ajuda de algum profissional que possa te acompanhar nessa questão, né? É, e de qualquer forma, ainda vai uma dica prática boa, que é a seguinte, registrar por escrito essa tentativa de negociação. E se o proprietário, por exemplo, não quiser negociar, nada como um bom e-mail, verdadeiro, correto, honesto, em que essa pessoa, ou pessoa física, ou se for um contrato de pessoa jurídica de uma empresa, coloque no e-mail, desculpa, justamente o seguinte, olha, entrei em contato consigo, tentei negociar, ah, infelizmente, o senhor não está aceitando, mas, assim, de fato, essa pandemia é um caso fortuito, é um caso de força maior, eu não estou em condições de honrar o contrato, peço que reveja seu posicionamento para que eu possa me manter, né? Ou a empresa, ou a pessoa física possa me manter, e para que nós consigamos chegar juntos ao final dessa pandemia. No projeto de lei do Anastasia, já está prevista a proibição de concessão de liminar para despejo, eu reputo isso muito importante. Portugal regulou especificamente isso, porque, pelo menos durante a pandemia, não se pode... Aliás, você está falando para as pessoas ficarem em casa, como é que você vai colocar as pessoas na rua, por ordem de despejo? Não tem que despejar, né? E tem muita gente que o negócio e a casa é a mesma coisa, porque a maioria das mulheres empreendedoras trabalha dentro de casa e a maioria com imóveis alugados, né? Então, o imóvel, ele é o imóvel da vida dela e é o imóvel do negócio dela também. Então, se for despejado, pelo amor de Deus, numa situação dessa é completamente absurdo, né? Raquel, nós estamos caminhando para os cinco minutos finais, a gente faz lives de 30 minutos, então, só para dar um alerta, que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Ok, deixa eu comentar mais uma coisa, Ana, sobre essa questão do caso. São muitas questões jurídicas, eu acho que a gente vai ter que fazer outra laje, porque tem milhões de coisas para a gente falar, mas eu queria chamar a atenção para uma questão a respeito do caso forçado de força maior. Da mesma forma que a gente vai tentar alegar isso perante alguém, várias pessoas estão fazendo o mesmo conosco, certo? Então, eventualmente, nossos clientes vão tentar não pagar alegando o caso forçado de força maior. É preciso sabedoria nesse momento também, porque a regulação no Código Civil, ela estabelece que precisa haver uma ligação efetiva, visível, entre o caso forçado e a força maior, e aquele impedimento da concretização do contrato. Então, eu vou dar um exemplo de gente que não pode alegar um negócio desse, que não está de acordo com a legislação. Então, imagina, você tem um cliente que já estava estudando canseira, que já estava atrasado, está certo? Aí ele vem agora e manda e-mail para você dizendo, ah, como tem pandemia, eu não vou lhe pagar o saldo dos atrasados. Desculpa, não tem nada a ver, porque o caso forçado de força maior, ele é como um ímã, ele atrai aquilo que está próximo a ele. Ou seja, se a inexecução do contrato era anterior, havia uma distância entre o começo da pandemia, a decretação do estado de salaridade pública, vai ficar difícil essa pessoa querer não cumprir a obrigação por causa da pandemia. Entendeu? Então, assim, tem abusos que precisam ser vistos e a utilização do argumento do caso forçado e força maior, ele tem que ser feito com racionalidade, com comedimento, e o Código Civil brasileiro fala disso. Então, a gente tem que usar realmente dentro do contexto cabível, entendeu, Ana? Entendi. Eu acho que essa é outra informação importante, porque eu estou vendo também muita gente falar disso, assim, aleatoriamente, e não é porque o caso forçado de força maior que você vai se livrar de qualquer coisa. Outra coisa importante, Ana, é a gente entender que, de repente, a contratação que eu faça hoje, eu já estou fazendo essa contratação sabendo da pandemia. Então, eu não deveria contratar se eu não tenho condições de honrar a minha obrigação, entendeu? Sim, sim. Porque existe o chamado princípio da boa-fé. Uma coisa é você não saber da pandemia e aí você se envolver em uma contratação. Então, por exemplo, o parcelamento de tributo, que é uma coisa que nós estamos pedindo e que houve uma suspensão parcial em alguns, perante alguns governos, em relação a esse tributo. Por exemplo, houve suspensão de fiscalização. O governo federal não vai fiscalizar as empresas nesse período. Então, assim, é preciso ter noção de proporcionalidade, entendeu? Entre aquilo que você vai negar ou que você vai pedir com aquilo que realmente está sendo provocada pela pandemia. Vale dizer, a ineficiência na gestão das empresas não pode ser jogada na pandemia, entendeu, Ana? É, não, é muito... É uma linha muito tênue, né? De mistura de ações. Eu acho que o maior desespero hoje, já caminhando para o nosso final, o maior desespero hoje das empreendedoras, assim, é se manter legalmente, né? Manter estruturalmente, legalmente falando, fazendo as coisas da forma certa e ética, mas garantindo a sustentação dos negócios. Porque ninguém está comprando nada, ninguém está vendendo nada, só se vende coisas relacionadas a esse universo que a gente está vivendo, que é como se fosse uma matrix, que é como se fosse um universo paralelo onde todo mundo só quer comprar álcool em gel, máscaras, comida e transporte, enfim, são coisas muito específicas. Quem está fora desse universo não está conseguindo vender. E por conta disso, tem que seguir essas recomendações que você falou de postergar impostos, postergar tudo que é dívida, negociar o máximo possível. E hoje de manhã nós fizemos uma live para orientar como é que a gente faz o processo de vendas, né? Porque de um lado você segura, você hiberna, do outro lado você precisa estar pronto para vender quando o verão aparecer e a primavera aparecer. Então, acho fundamentais as suas dicas, Raquel, porque é o que mais a gente tem ouvido todos esses dias, assim. O que eu faço para passar por esse processo de transição? Muita gente vai ficar pelo caminho, tristemente. A gente fica muito triste com isso, mas é o processo, né? A gente tem recebido muitas questões a respeito de recuperação judicial, falência, mas enfim, o tempo encurtou, eu acho que a gente vai ter que fazer um outro live para falar disso, né? Para falar de outras coisas, com certeza. Raquel, eu queria demais, demais, passamos dois minutinhos, mas eu queria... Você vê como passa rápido? São 30 minutos. Parece que é um tempo enorme, mas no fim passa muito rápido. Quero te agradecer demais. Quem não conhece, a Raquel Preto, acompanha nas redes sociais. O escritório dela é Preto e Advogados. Ela também é diretora da OAB, da entidade que reúne os advogados. Fico muito feliz se você está aqui para conversar com a gente. Quem quiser continuar, ou tiver mais alguma pergunta, manda para o e-mail da rede de contato arroba rme.net.br. A gente tenta responder na medida do possível. E antes de dar uns 30 segundos para a Raquel encerrar, só relembrando para vocês, a gente tem no Últimas Notícias da Rede colocando as informações que a gente está conseguindo apurar de toda essa movimentação de política pública. A gente também tem um link de ações sociais lá, que as pessoas podem doar cesta, doar coisas para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que hoje são quase 14 milhões de pessoas no Brasil que vivem em comunidades. Tem muito conteúdo, muita informação que você pode ter acesso. Eu sei que agora a gente está com muita coisa, né? Nesse momento de pandemia, está todo mundo querendo falar, querendo fazer. Vamos acalmar um pouquinho, respirar um pouco, tomar decisões acertadas, como a Raquel falou, né? Pensar estrategicamente, fazer boas escolhas. Não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, mas acho que é um processo possível. Raquel, seus 30 segundos finais. Ana, eu queria agradecer o convite seu e parabenizar mais uma vez por esse trabalho sensacional que você faz há tantos anos. Tenho muito orgulho de ser sua amiga e acompanhar essa trajetória maravilhosa da Rede Mulher Empreendedora. Eu estou super feliz de estar aqui, espero que eu tenha conseguido esclarecer e eu só queria, então, terminar dizendo o seguinte. É muito importante, em momentos de crise, que a gente consiga se acalmar, racionalizar e pensar estrategicamente, principalmente nos nossos negócios. É muito difícil. Tem momentos que talvez as pessoas se desesperem, chorem, né? Eu tenho visto clientes e empresárias e empresários de esportes diferentes, de experiências diferentes, se preocupando, se desesperando, depois se acalmando, mas é que é assim, é impossível passar por uma situação tão dramática quanto essa se a gente não consegue racionalizar e se a gente não consegue pensar o negócio estrategicamente. Por isso, eu refiro de novo a técnica da hibernação. O que eu preciso para me manter viva e conforto o suficiente para quando o inverno for embora, a pandemia for embora e eu for retomar os meus negócios? Algumas projeções prevêem um PIB de 5,5% no ano que vem. Não sei se vai ser isso ou não, mas vários economistas dizem que as retomadas pós-grandes crises costumam ser relevantes. Vamos torcer, então, para que os nossos governantes de plantão de fato pensem em estruturar um pacote de medidas que consiga nos apoiar e nos fazer passar por este momento tão difícil. Mas racionalidade, pensamento estratégico e ranquear. Vamos ranquear quem que é relevante, quem que é importante para o nosso negócio, quem é o nosso bom cliente, quem é o nosso bom fornecedor, quem que a gente precisa para chegar vivo na primavera e no verão. Tá bom, Ana? Maravilhoso. Assim, você falou de crise e a gente teve uma live com a Júlia Nogueira de Sá, falando um pouquinho de gestão de crise e ela deu uma dica super importante. Assim, ó, olha, coloca lá no papel as ações de ontem, de hoje e de amanhã. A gente tem que, são ações diferentes e atitudes diferentes. Raquel, muito obrigado, continuem acompanhando a gente. Durante a semana a gente vai estar sempre juntos aí, passando o máximo possível de informação, com o maior cuidado e curadoria possível. Obrigada, gente, até a próxima. Não deixa de acompanhar a Rede Mulher Empreendedora. Até mais. Obrigada, Ana. Até mais. Tchau, tchau. Todo mundo, até. Até.